Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje será um delineado duplo, isso mesmo. Me pediram para trazer o tal delineado duplo, então resolvi trazer o tal delineado duplo para vocês. Mas antes de começar, eu já vou pedir, né? Eu sei que você é esquecida, pode se esquecer. Então, já clica em gostei. Se é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações de quando tiver vídeo novo. E eu tenho certeza, você vai gostar do conteúdo que eu trago aqui, viu? E aí, como foi? Como foi o fim de semana de vocês? Tudo na paz, tudo tranquilo? Vocês estão se cuidando, gente? Tem gente aí que, sei lá, parece que já saiu a cura, né? Já tem a vacina para o Covid e só eu não estou sabendo. Eu continuo seguindo a quarentena, o máximo que eu saio é para ir na casa da sogra e na casa do meu irmão. Apenas isso e ainda com todo o cuidado possível. Eu não entendo. Tem gente que está enchendo, o povo está enchendo praia, enchendo piscina, essas coisas. Não tem sentido. Vamos nos cuidar. Se você não se preocupa com você, passa a se preocupar com outra pessoa, né? Não é possível que você seja sozinho no universo. Não é possível que você não more, que não tenha marido, não tenha um namorado, não tenha um filho, uma filha, uma avó, um bô, um cachorro, um papagaio, um periquito. Alguém você deve ter, né? Então, se preocupa. Vamos nos cuidar, né? Então, já dei meu recado. Então, vamos para o nosso delineado. E essa vai ser a primeira vez que eu vou fazer esse tipo de delineado, tá? Nunca fiz, não. Então, se não der certo, paciência. Fazer o quê? Vocês me perdoem, mas... Vocês sabem, tem um histórico aí de vídeos legais onde deram certo as coisas, né? Mas pode ser que não der. A primeira vez, maquiagem é aquilo, né? Tem que ter treino. Pessoa que nem treinou antes, não. Já chegou falando que sabe fazer e já vai fazer. Então, vamos ver se vai dar certo. Pra fazer o delineado, eu vou usar o meu BT Velvet, da Bruna Tavares. Vou usar a cor Violet, que é um violeta super lindo, maravilhoso. E esse cheirinho é maravilhoso. E para aplicar o nosso delineado, eu vou usar um pincelzinho de sobrancelhas, desse chanfradinho, fininho, super lindo, pra fazer nosso delineado. Eu vou pegar aqui, ó, com o pincel, um pouco de produto. E uma coisa, eu não vou ficar me apegando a detalhes de como fazer delineado, tá? Se você tem dificuldade pra fazer delineado, assiste o vídeo que eu vou deixar aqui, ó. Vou deixar um link aqui nos cards. Assiste esse vídeo, porque lá eu explico direitinho como fazer um delineado bonito, certinho, dos dois lados. Então, assiste lá primeiro, depois você volta aqui pra assistir o tal do delineado do outro. Eu vou começar marcando o rabinho aqui do meu delineado. Então, vamos lá. Esse delineado, ele tem que ser mais grosso, porque já que ele é duplo, ele vai ter esse traço violeta, né? Mais em cima. E depois eu vou vir com um delineador preto, bem rente à linha dos cílios. Então, esse delineado, então esse delineado aqui, ele precisa ser mais grossinho, pra poder ver, né, acima do delineado preto. que eu vou fazer depois. E aí Esperei secar aqui, né, pra ficar bem sequinho, e tá delineado feito. Agora, a gente vai para uma caneta delineadora. Eu vou usar essa daqui da Ruby Rose. Ela é a prova d'água, tá? E eu vou fazer um delineado agora, bem fininho, rente à linha dos cílios. E aqui, delicado, viu? Bem fino. E aos pouquinhos, devagar. E agora, a gente vai fazer o rabinho dele. E agora, a gente vai fazer o rabinho dele. É um delineado dentro do outro, tá vendo? E tá feito o nosso delineado duplo. O que vocês acharam? Gostaram? Ficou bonito, hein? Vamos finalizar esse olho. Eu vou de lápis preto na minha linha d'água. E agora, eu vou usar uma sombra, assim, violeta. Vou usar dessa paleta aqui da Ruby Rose. Essa cor aqui, ó. Vou dar uma esfumada aqui com meus cílios inferiores. Só pra dar um... Um toque a mais aqui nesse delineado. E agora, a máscara de cílios. Vamos caprichar na máscara várias mil e uma camadas. Aproveitei e apliquei um cílios postiço pra valorizar. E tá feito. Tá feito o nosso delineado duplo. Aqui, só pra finalizar esse olho, eu vou usar um iluminador. Aqui abaixo da minha sobrancelha. Dá uma iluminadinha aqui. Vai fazer... Dá a impressão de que a sobrancelha tá mais alta. Dá uma limpeza também nessa região. E isso daqui, esse iluminado aqui, vai trazer mais luz pra dentro dos meus olhos. Complementa o olhar, tá vendo? E é isso, meus amores. Esse é o nosso delineado duplo. No fim, deu tudo certo. Tava um pouco com medo, mas deu certo. Espero que vocês também tenham gostado. Se você curtiu, comenta aqui embaixo, que era sobre a sua opinião. Se você gostou desse delineado, né? Desse vídeo. E não esquece, né? De clicar em gostei, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho pra receber as notificações de quando tiver vídeo novo. E me segue também lá no Instagram. Que sempre tem vídeo, sempre tem coisa nova por lá também, tá bom? Então, uma ótima semana. Um grande beijo. E até sexto. Tchau.